Pessoal, acabei de pegar um link de desconto da Electrolux, até 50% de desconto, tá? Tem também cupom aqui, bem legal pra você tá utilizando na Electrolux, nessa lista de cupom de desconto Electrolux atualizado no site do Cupom99. Vou deixar o link dessa lista de cupom atualizado na descrição do vídeo, tá o link dos cupons da Electrolux atualizado. O link também está no comentário fixado aqui abaixo, tá? E inclusive, galera, a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante, tá? Então tem o link aqui, galera, de até 50% nos produtos da Black Friday. Se você clica em ativar oferta, você vai ser redirecionado pro site oficial da Electrolux com vários produtos na promoção. No caso, mais barato em relação ao preço original. Você pode pegar cupons aqui também, tem de 100 reais até 500 reais. Eu peguei o cupom de 100 reais, vou aplicar nesse micro-ondas, beleza? Então se eu colar aqui no carrinho o cupom que eu peguei no site do Cupom99, vou aplicar de 589, 489. Menos 100 reais de desconto. Então cupom funcionando, tá galera? E foi esse cupom que eu peguei aqui, ó. Cupom de 100 reais. Também vou deixar pra você, no link da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 também tem grupos. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto da Electrolux atualizado, oficializado, ofertas, promoções, além de cupons também para outras lojas da internet, tá? Hoje o cupom 99 não tem só parceria com Electrolux, tem parceria também com outras lojas. E no link do comentário fixado, vou deixar pra você o link de cupom de desconto de loja bônus. Que são os cupons da Brastemp, Amazon, Americanas e Casas Bahia, beleza? Galera, tem ótimos cupons pra você também. Então esse aqui é um vídeo rápido, sem enrolação. Todos os links que você tá buscando, descrição, comentário fixado. É só clicar, beleza? Então deixa o likezão, galera. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.